Bora torcida ao Virrubra! Reapresentação hoje Vários jogadores aí A zaga renovada O time voltando Grandes jogadores permanecendo Como é o caso de o Giancarlos E do Raul Dinei Que não teve nenhuma proposta Nenhum dos dois Quem sabe permaneça até o final da temporada De 2022 Fazendo com que o Náutico Alcance os seus objetivos O principal defeito do Náutico Na temporada de 2021 Foi a zaga E ela está sendo renovada Está chegando o zagueirão João Paulo Para compor a zaga Com o Camutanga No início da temporada E quem sabe O time do Náutico já tem um esboço Sim Para disputar aí o campeonato pernambucano Iniciar aí a Copa do Brasil E a Copa do Nordeste A gente sabe que A diretoria Está atenta Está em busca de novos reforços Mas está chegando aí Está chegando o João Paulo Está chegando o Eduardo Teixeira Que estava no Braga de Portugal Está chegando o goleiro Que está vindo do São Paulo Para tomar conta Desse número um Da camisa aí Essa primeira posição Do Náutico Fechando ali a barra Que no ano de 2021 Foi muito castigada Então com essa renovação aí O Hélio respira aliviado Vamos dizer assim Os demais jogadores Ele já conhece Ele sabe com quem pode contar Que Eza voltando aí Fazendo treinamento Daqui a pouco está pronto E deve já Se juntar aí Aos demais atletas O presidente Assumindo aí O futebol O Diógenes Braga Está aí tentando Arrumar Uma vaga Para o Edno Melo Criando aí um novo cargo Dentro do Da estrutura Do Náutico Para encaixar O Edno Melo Uma parceria que deu certo Os dois Edno Melo E o Diógenes Braga Diógenes Braga E agora Edno Melo E é por aí Tem que unir forças E fazer o melhor Para conquistar Os objetivos O principal objetivo Do Náutico Mais uma vez Tentar Voltar a Série A E defender O bicampeonato Do Pernambucano E quem sabe Entrar forte Aí na Copa do Nordeste Para conseguir O primeiro título Regional É um vários objetivos Que o Náutico Tem traçado Para o ano De 2022 Um bicampeonato Pernambucano Que faz muitos anos Que não consegue O título da Copa do Nordeste Que seria um título inédito E a Copa do Brasil Se colocar na melhor posição Ali onde vai trazer Caixa para o clube E campeonato brasileiro Da Série B Um campeonato duríssimo No ano de 2022 Com grandes equipes disputando Mesmo aconteceu Em 2021 E o Náutico fez Uma bela campanha Quem sabe agora Entra para Buscar o acesso Vai brigar Vai brigar aí Um ano de muita briga Com o esporte Pode ter Dez jogos Porque vão estar Disputando Quatro competições Esse ano Pernambucano Copa do Nordeste Copa do Brasil E campeonato brasileiro Da Série B É clássico Local Fora o regional Com Bahia E demais clubes Da nossa região É isso galera Alvirruba Curta Compartilha Se inscreve Não deu para chegar nos mil No final de dezembro Mas estamos pertinho Do 700 Com a força de vocês A gente chega lá Feliz 2022 E até quarta-feira Um abraço a todos